Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe, e é nóis, rapaziada, pra você que é novo no canal, meus manos, já deixa seu like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou minha família, e hoje é o seguinte rapaziada, tamo aqui no grau de rua, demorou, saiu uma nova atualização recentemente, e é isso meus parceiros, vamos tá conferindo tudo que chegou de novo aqui pra nós, e é isso, vambora. Rapaziada, então como vocês já podem tá vendo, mano, o menuzão mudou, tipo, drasticamente, tá ligado, antes era um menu, se eu não me engano, acho que o personagem ele ficava, tipo, numa oficina, certo, aí tinha como a gente trocar as skins, tem aqui agora, fechou rapaziada, o layout de botão também, se eu não me engano, acho que mudou, e é isso então, hein rapaziada, aqui em skin, meus manos, a gente tem esse maninha aqui, certo, tem uma mina, e só, hein, então são dois personagens, demorou, o feminino e o masculino, certo, vamos tá pegando a mina aqui, Agora vamos aqui em motos, hein rapaziada, Tiger, 850 ou 950, mano, sei lá, hein rapa, papo reto, agora não sei que Tiger, essa daqui não, mano, certo, cargo, 160, naquele modelo, olha que motinha da hora, hein rapaziada, XRE 300, olha que moto louca, hein mano, essa daqui é o, essa daqui é a B com M, né, naquele modelão, Twister 300, essa daqui também é chave demais, mano, R1200 e, não, R1200, é, acho que é R1200 rapaziada, aquela R1200 mais antiga, certo, olha que da hora, hein mano, então é isso rapaziada, Então são uma, duas, três, quatro, cinco, cinco opções de motos a gente tem aqui agora, demorou, minha rapaziada, então é isso, vamos tá pegando qual, hein, vamos tá pegando a R1200, R1200 não, né, R1200 e margem, rapa, vamos lá então, hein meus parceiros, naquele modelo brasileiro, hein, calma aí, deixa eu ver, é, gráficos, alto, certo, menu não, Aí aqui pra gente tá mudando pro analógico, certo, rapa, então vamos tá mudando pro analógico aqui naquele modelo brasileiro, hein, chama que chama, hein, família, ó mano, no alto ficou muito louco, mano, ele tá com esse mapa novo agora, certo, antes era um mapa, agora é outro, demorou, e marcha, hein, ó, o gráfico no alto, tipo, o FPS tá mantendo demais, mano, demais, 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 agora tem o trânsito também, né, família, antes a gente não tinha o trânsito, Agora tá tendo, naquele modelo, e chama, hein, ó, segura, segura, calmou, vambora, G, naquele modelo, chama, ó, rapa, mano, muito louco, hein, vamos ver o quartão da R1200, afemaria, mano, eu acho que essa daqui é R1200 mesmo, mano, pelo painel certo, ser analógico ainda, demorou? Ó, mano, como é que vem, esse zoom que tem na terceira pessoa é muito louco, mano, agora eu não sei se é um zoom, não sei que parada que é, mas é da hora, mano, ó, calma aí, devagar, se você colocar muito ângulo aqui, ele começa a tremer, certo, mano, mas é isso, fio, vambora, chama, rapaziada, Naquele modelo, meus parceiros, ó, ó, tá virando até que bem, hein, mano, vambora, e esse trânsito que tem aqui tem alguns carros brasileiros, certo, vamos ver quais que tem, ó, tem esse busão aqui, ó, muito louco, Que carro é esse daqui, rapaziada? Não dá pra ver, mano, não sei se é tipo um fastback, não sei, aí aqui é aquele carrinho de, fica um caminhãozinho, né, mano, mini caminhãozinho, da hora, rapa, e o mapa acho que é grande, hein, mano, não tá dando um giro porque eu só roletei só aqui, né, no, nesse quarteirão, vamos tá explorando aqui, meus parceiros, Já já a gente troca de moto, naquele modelo, calma aí, poxa, o que é isso aqui, é um carro do gás, mano, deixa eu ver, ah, não, mano, acho que era a traseira do busão, parecia tipo um carro do gás, certo, é, acho que não é não, hein, rapa, não era, né, da hora, hein, mano, ó, o mapa, ele tem bastante detalhe, rapa, tem umas casas muito loucas, as árvores, PPF, certo, é, pica uma PRF, então, Aí pra cá tem um poço de gasolina, olha que louco, mano, tô andando pela calçada mesmo, em marcha, hein, haha, aí tem uns prédio ali, mano, olha que louco, rapa, ó, aqui tem logo uma ponte, família, sinistra, fi, tá entendendo como a gente subir? Acho que tem, hein, não tá encostando aqui pra gente ver, ó, ó, aí tem mesmo, hein, fi, parece aquela ponte de São Paulo, né, rapa, esqueci o nome daquela ponte agora, mano, Mas lembra bastante, certo, ó, que louco, chama, vi, ó, grauzão no meio da ponte, sai fora, vi, haha, sai da frente, olha que da hora, hein, rapa, mano, vamos tá trocando de moto aqui rapidão, e é isso, hein, Vamos lá, hein, rapa, peguei a XR3, naquele modelo, e chama, hein, uma motinha um pouquinho mais fraca, certo, pra gente tá desenrolando, fi, vambora Ó, maninha, a física parece que mudou, hein, mano, parece que ela tá bem mais suave do que antes, certo, chama, hein, família, mano, naquele modelo, hein, ó, o busão, freja ali, viu, quase deu ruim, mano, calmou, calmou, segura, vambora, vamos lá, olha aquele purê em XR, chama, ó, Cê é louco, o corte dela é monstro, hein, rapa, olha, mano, cortou o original, né, escapamento tá original, mas chave demais, hein, rapa, mano, muito louco, hein, primeira pessoa, agora eu não sei se tem como a gente fazer, agora eu não sei se tem, tipo, entrega aqui, tá ligado, rapa? Vou tá dando um giro por aqui, mas eu acho que não tem, certo, vamos ver, família, porque sempre quando tem, tipo, vem, já vem meio que marcado, né, no mapa, olha o Fiat 147 ali, da hora, mano, ô, freio, vambora, G, tem o Fiat 147, acho que esse daqui na frente é um Tempra, olha que da hora, mano, muito louco, hein, rapa, ali o vermelho é pequeno, opala, tem uns busão parado aqui, ó, Muito louco, rapa, olha os busão aí, chama, aí tem esse, esse roxo aqui também que parece bastante um opala, né, quadradão, aí pra cá, outro busão, da hora, mano, mas eu acho que entrega não tem, certo, família? Eu acho que esse mapa aqui também, não sei se ele vai ser definitivo, certo, mas eu acho que não, mano, talvez venha um outro mapa aí com uma rua do Grau, alguma parada assim, demorou? Mas se continuar esse mapa aqui também é bem da hora, mano, tipo, o mapa tem bastante espaço, dá pra gente mandar umas manobras, dá pra gente mandar também umas rugas, né, mano, por conta dele ser grande, olha a largura dessa rua aqui, rapa, mesmo ela sendo dividida em duas, dá pra você, dá pra você andar, tá ligado? Na contramão ou na mão certa, olha que da hora, mano, chave demais, hein, rapaziada? Então eu acho que é isso, meus parceiros, eu acho que essa foi, ai, nossa, vacilei, mano, eu acho que essa foi a atualização, demorou? Não sei se chegou motos novas, porque eu não lembro as motos que a gente tinha antes, demorou? Mas eu lembro que a gente tinha bastante moto antes, agora deu uma reduzida, certo? Tem umas motinhas, tem um pouco menos de moto, demorou? Do que a gente tinha antes, mas agora também é só foguete, meus parceiros, é aquele modelo, velho, da hora demais, hein, rapa? Então, com certeza chegou moto nova, certo? Mapa novo, menu novo, layout de botão também, lá do menu, eu não sei se esses daqui mudaram, certo? E é isso, rapaziada, se você gostou do videozão, já deixa aquele like, se inscreva aí abaixo pra fortalecer, demorou, minha família? Lembrando que o nome do jogo é Grau de Rua, baixa lá, vem aproveitar, mano, que o jogo tá da hora demais, rapaziada, muito louco de verdade, hein, meus parceiros? Então é isso, hein, rapa? Espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, até o próximo videozão, valeu, falou e fui, rapaziada, é nóis!